Os moleque da quebrada tão ficando interessantes Porta corrente de ouro e anelzinho de diamante Mas olha só, vejam só como é que é As menina de hoje em dia tão solteira pro que quer Quer ser minha filha, não quer ser minha amante Vem mensagem o dia todo, o tempo inteiro, a todo instante Cheguei no baile funk, ela colou do meu lado Falou assim, lequinho, hoje vamo ficar agarrado Tempo passa e cê não vê que um dia vai ser lembrado Humildade e simpatia sempre com meus aliados Os moleque da quebrada tão ficando interessantes Porta corrente de ouro e anelzinho de diamante Mas olha só, vejam só como é que é As menina de hoje em dia tão solteira pro que quer Quer ser minha filha, não quer ser minha amante Vem mensagem o dia todo, o tempo inteiro, a todo instante Cheguei no baile funk, ela colou do meu lado Falou assim, lequinho, hoje vamo ficar agarrado Tempo passa e cê não vê que um dia vai ser lembrado Humildade e simpatia sempre com meus aliados DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas Humildade e simpatia sempre com meus aliados 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 E simpatia sempre com meus aliados